a loja.com não é né é www.flowpodcast.com não é isso não você tava falando certo se corrigiu a loja.flowpodcast.com.br ah é caralho a loja.com caralho fala de novo aí que eu não sei falar mais porra kaiser kaiser existe ainda existe sabe que tem um jogo o capcom versus snk é um jogo de luta ele tem versões para o dreamcast para o playstation é fliperama aí só que nas versões caseiras se você entrar no menu de opções e deixar lá ficar tocando a musiquinha toca a musiquinha aí daqui a pouco fala a música dá uma baixada e vem uma voz kaiser uma grande a mentira a cerveja dos momentos feliz eu te mostrei não foi caqueado não cara é original a mentira pegar e colocar se você tem aí o capcom versus snk o primeiro coloca na nos opções espera tocar falar ele fala a música vem tocando aí daqui a pouco ela dá uma baixada aí começa o cara fala tipo futebol né quando abaixo é é é é é é nem demora muito é tipo 10 segundos lá no menu de opções mas por que que rolou isso aí alguém pegou um sampler dessa parada e colocou zoeira né cara eu acho que é uma questão acho que só pegaram um um sampler em português que lá no japão ninguém sabe que por que é e tá caro cara eu não sabia dessa cara eu quero ver é animal hoje tempo o monarca mas assim caralho essa porra é absurdo cai ainda né mas é que em 2000 esse jogo é de 2000 eu nem sabia que raine quem existia tá legal bom essa é verdade a mente no Brasil né é provavelmente então mas esse esse jogo obviamente não é brasileiro então os caras não sei porque eles pegaram da Kaiser não faço ideia que a Kaiser virou um fenômeno muito forte né no Brasil nos 90 porque deu muito por causa das propagandas mesmo então às vezes é isso que foi meu baixinho parece o Super Mario é isso aí o lance do baixinho muito da hora que ele nos testes ele é carequinha né carecão assim não igual você vai se foder é um cara com limite né e aí ele foi gravar lá o bagulho a luz foi um puta de um reflexo né na careca aí o cara meu não dá para gravar não aí tem um baú lá tem um boné lá põe um boné para gente gravar era só o teste e o cara olhou meu não tem boné tem boina fica ridículo de boina aí colocou o cara direto a porra perfeita o personagem a gente queria um personagem aí matou o cara entrou caralho que eu caga ao acaso acaso eu acho que o nóis fica inventando essas porra é boa eu vou começar a inventar para embaralhar tudo que inventou nada lá no teu canal não cara às vezes às vezes